Boa tarde, eu queria primeiro é cumprimentar todos os nossos colegas que estão do outro lado da linha, nos municípios que estão aqui assistindo, vão começar da início a nossa apresentação sobre manejo clínico e capacitação em dengue. E hoje nós temos convidados especiais aqui, o Dr. Carlos Alexandre Brito, ele é médico do estado de Pernambuco e ele é consultor do Ministério da Saúde. E ele veio especialmente aqui para nos apoiar, dar uma atenção mais aprofundada na questão do manejo clínico. Pela manhã nós tivemos uma associação dos hospitais, onde nós tivemos uma surpresa. Muitos foram convidados, pouco compareceram, mas tudo bem, o nosso papel é esse mesmo. Mas agora, para vocês, nós estamos vestindo de primeira mão com essa proposta de alertá-los mais para essa questão da dengue e pedir aqui a todos vocês, exploram mesmo, com perguntas, o Dr. Carlos Brito e também o Dr. Rodrigo Saito. Saito está aqui conosco. Eu quero desejar a todos uma boa teleconferência e que nós possamos realmente tirar as nossas dúvidas, nós estamos à disposição. Meu nome é Marisa, me desculpa da minha apresentação no final. Sou enfermeira, sou gerente de atenção à saúde lotada na SPAE. A gente tem um trabalho conjunto com a superintendência de vigilância à saúde, onde a vigilância trabalha mais na questão da vigilância em si. E a SPAE, a nossa gerência de atenção à saúde, a gente trabalha na questão dessa assessoria, desse contato diretamente com as unidades da atenção primária, para que a gente possa repassar capacitações, supervisões no combate à dengue. Eu vou estar passando aqui para o Dr. Rodrigo Saito, para que ele possa dar uma boa audiência para todos vocês. Se nós tenhamos uma boa palestra agora, obrigado. Obrigado, Marisa. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer o convite da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. A gente está aqui junto com vocês para essa discussão a respeito do manejo, atualização do manejo clínico da dengue e a estratégia de capacitação dengue em 15 minutos. É de extrema importância que a gente vê essa atividade, essa ação, tendo em vista o risco que existe hoje para o estado de Goiás, de uma nova onda de transmissão importante de dengue para o período de 2012-2013. Nós temos todas as condições ambientais favoráveis para a transmissão do vetor. Temos a circulação de três sorotipos identificados no ano de 2012 no estado de Goiás. Temos aí o DENG-4 começando a aparecer com força no estado. Hoje ele já é predominante em alguns municípios. E tendo em vista a introdução de um novo sorotipo, ele vai impor dois grandes desafios para o serviço. O primeiro, a alta suscetibilidade populacional para contrair DENG pelo sorotipo 4. E o segundo é a circulação de um novo sorotipo em áreas já com circulação prévia de DENG anteriormente. Isso põe um desafio que é a possibilidade do aumento das formas graves da doença e, consequentemente, dos óbitos. Então, o Ministério da Saúde tem procurado apoiar todas as secretarias estaduais nas ações de capacitação. E a gente está aqui até em Goiás com o apoio do professor Carlos Brito, onde ele vai falar um pouco de uma dessas nossas propostas, de uma dessas estratégias, que é a capacitação rápida em serviço para os profissionais de saúde. Por mais, eu estarei aqui durante todo o processo dessa nossa discussão e me coloco à disposição para discussões no final da apresentação. Boa tarde e boa conferência a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Brito, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e faço consultoria para o Ministério da Saúde. E o que a gente vai discutir um pouco é uma das estratégias do Ministério da Saúde relativa ao enfrentamento da DENG, no que diz respeito à capacitação. Esse é um modelo diferente. Isso não exclui os outros modelos de capacitação que têm sido implantados em todo o país, que inclui treinamentos relativos ao entendimento da doença, a hepatogenia, a questão da epidemiologia. Mas esse treinamento tem um foco específico. Em um curto intervalo de tempo, a gente destacar aquilo que é essencial, aquilo que é capaz de impactar sobre a letalidade, que está extremamente elevada no Brasil. E isso não é diferente aqui em Goiás, que está com uma letalidade também elevada. Então, ao longo da apresentação, a gente vai trazendo alguns aspectos do porquê dessa estratégia. Essa estratégia já foi implantada inicialmente como piloto em Pernambuco, mas outros estados já implantaram e o Rio de Janeiro fez um grande estudo lá realizado. Já tem mais de 20 mil pessoas capacitadas com esse tipo de treinamento. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o treinamento e depois a gente sempre fica aberto às perguntas e questionamentos. Bom, na verdade, hoje vocês já têm disponível, se entrar no site que aqui está demonstrado. Vamos ver aqui se funciona aqui a setinha. A setinha também é rebelde. Mas tem o site aqui onde vocês podem ter acesso à quarta edição, que foi elaborada no final de dezembro de 2011, e que traz todas as informações relativas à dengue, o novo estadiamento clínico para a condição de caso, e que está contido na quarta edição. Mas, além dessa ferramenta da quarta edição, também tem os fluxogramas que estão disponíveis tanto no site, como também é disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, para que esse fluxograma de conduta, de seguimento que tem que ser dado aos pacientes, ele esteja disponível em todos os locais, na mesa, onde há o atendimento, tanto por médico como enfermeiro. E a gente vai comentar um pouco sobre eles. Bom, o que é importante é que, apesar da existência de uma ferramenta hoje validada, de condição de casos, que é esse manual do Ministério de Saúde, a letalidade por dengue permanece elevada no Brasil. O tipo de vírus, a característica do hospedeiro, o acesso à estrutura, ao serviço de saúde, não explicam essa letalidade elevada. Ou seja, o problema da dengue não é questão de insumo. Até porque dengue você trata com soro oral, com soro intravenoso, você não precisa de grandes tecnologias para o tratamento. Mas, apesar disso, o que a gente observa é uma letalidade elevada. E foi por conta disso, dessa percepção da letalidade elevada, que o Ministério da Saúde contratou um grupo para fazer um estudo, foi um grupo de Pernambuco, que estudou dois estados, todos os óbitos que aconteciam em dois estados do Brasil, e para avaliar a qualidade da assistência prestada a esses pacientes com dengue. E a gente vai comentar depois um pouco sobre esse trabalho, mas ao final da análise desse estudo, que incluía não só a análise do prontuário, os pacientes desde o primeiro atendimento na unidade básica de saúde, e toda a trajetória dele ao longo dos atendimentos, em policlínicas, em unidade básica de saúde, ou nos hostais de referência, todos os prontuários desse paciente eram analisados. Não só os prontuários, mas também eram avaliados questões relativas a entrevistas nos gestores da unidade de saúde, para ver a questão de insumos, era feita entrevista com os profissionais médicos e enfermeiros das unidades, e também era feita entrevista com os familiares. É, obviamente, respeitado o luto, para fazer uma avaliação desses casos. E depois de um longo estudo, o que os autores concluíram é que o que parece influenciar diretamente, deixa eu botar aqui a setinha aqui, o que parece influenciar diretamente a ocorrência do óbito, é o manejo clínico dos casos. Então, a conclusão é que verificou-se que a assistência aos pacientes não alcança os serviços avaliados, e que a recomendação do Ministério da Saúde para o manejo dos casos da dengue não estavam sendo seguidas. Então, esse foi o diagnóstico final, mostrando que todos esses outros fatores referidos aqui em cima, como o vírus, características do hospedeiro, que já existem vários estudos no Brasil, nem a questão do acesso era o problema principal. O problema estava relacionado, efetivamente, no que diz respeito à assistência. E isso realmente gera uma grande preocupação como justificativa para a letalidade. Então, baseado nisso, a SAGE, o Ministério da Saúde, criou uma estratégia que foi a capacitação rápida dos profissionais de saúde dengue em 15 minutos. Na verdade, essa estratégia é mais ampla, e provavelmente o Estado deve estar implementando isso de forma mais sistemática, é que se crie a figura dos multiplicadores. A ideia é que haja os instrutores, que vão participar de um treinamento um pouco mais demorado do que os 15 minutos, depois os instrutores, são formados os monitores, e esses monitores, a ideia é que eles possam treinar 100% das pessoas que estão envolvidas na assistência, quer seja no Programa de Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde, e nas hostais, com leito de observação, ou leito de internação, também haja uma abrangência de capacitação, inclusive em loco, onde esses monitores irão em loco fazer os treinamentos. E, obviamente, usando essas ferramentas de telesaúde, que é uma ferramenta extremamente importante, porque evita o deslocamento e é possível transmitir todas essas informações. Vou apagar aqui a setinha aqui. Bom, a proposta é uma capacitação rápida dos profissionais em loco, e é claro que, como a gente referiu, pode haver adaptações, como a telesaúde, ou no Programa de Saúde da Família, como você consegue mobilizar uma quantidade grande de profissionais, é possível, numa reunião, você mobilizar a grande parte. A meta é atingir 80%, pelo menos, das pessoas que estão ligadas à assistência, médicos e enfermeiros. O objetivo é exatamente esse, atingir o máximo de profissionais possíveis, porque o que a gente observa é que, com as estratégias de treinamentos habituais, os profissionais que são chamados para participar da reunião, a adesão é muito pequena, e isso gera um problema, porque na análise dos óbitos, que a gente vê que isso impacta efetivamente. E qual a estratégia? É orientar e sensibilizar os médicos e enfermeiros para os pontos-chave capazes de impactar sobre a evolução clínica e evitar o óbito. E isso, obviamente, foi identificado e foi diagnosticado através de estudos, não só aquele estudo que eu referi anteriormente, mas o Ministério da Saúde fez um grande estudo em todo o Brasil, que encontrou resultados semelhantes àquela pesquisa realizada em 12 estados, a partir dos óbitos analisados. Então, qual é o objetivo dessa capacitação simplificada? O objetivo é destacar exatamente o essencial. E o que é o essencial, que não foi visto nos estudos de óbitos? É que é necessário pesquisar os sinais de alarme e choque, realizar a prova do laço, que atualmente existe uma resistência muito grande por parte dos profissionais, a indicação e importância de realização de exames com hematópto, que depois a gente vai comentar especificamente, e realizar o correto estadiamento clínico em grupo A, B, C e D, que na análise dos prontuários, isso efetivamente não era feito. E a hidratação baseada nas orientações do manual do Ministério da Saúde. Esse, a partir daqui, na verdade, foi uma pequena introdução da estratégia adotada e esse é um material expositivo que é feito na capacitação, quer seja em loco ou quer seja nas unidades de saúde, que envolvem os profissionais quando são recrutados para esse treinamento. Uma breve descrição da situação epidemiológica, o Brasil hoje é responsável por 75% dos casos de dengue na América Latina e a partir de 2012 houve um grande aumento de casos de dengue e principalmente das formas graves da doença. A própria preocupação atual é a circulação simultânea dos quatro sorotipos em território nacional. É o que está acontecendo hoje aqui no estado, onde você tem sorotipo 1, 2, apesar do 4 ter sido predominante agora no final de 2012, mas o 1 tem causado também problemas. E qual é a preocupação? É que você tem uma grande parte da população, por exemplo, que só teve contato com dengue 2 há mais de 10, 15 anos atrás. Então você tem uma parcela da população que pode entrar em contato com o vírus 2, que há tempo não circula e levar a uma grande epidemia, como aconteceu agora em 2010 aqui no estado, pelo dengue 1, que tinha acontecido há quase 15 anos atrás. E agora a entrada do sorotipo 4, que é uma grande preocupação, porque ninguém no Brasil ainda tinha sido exposto ao sorotipo 4 e agora, principalmente em 2012, ele começa a circular de forma importante em alguns estados. O que eu costumo dizer é que a característica do país, com esse índice de infestação predial, ou seja, a presença de mosquitos circulando nos domicílios, uma população susceptível para vários sorotipos, alguns que já entraram em contato com a infecção e, obviamente, a gente sabe que há uma probabilidade maior da forma grave numa segunda infecção. Tudo isso é o cenário ideal para que haja, infelizmente, uma situação de uma grande epidemia. E eu costumo dizer, se alguém acha que já viu uma grande epidemia de dengue, como a do Rio de Janeiro e outros estados no Brasil, a percepção, infelizmente, não é uma visão pessimista, é uma visão realista, é que a gente ainda pode se deparar com uma situação pior ainda e com letalidade mais elevada do que a gente tem visto, se não for feito nada, inclusive a questão da capacitação da assistência, que é extremamente importante. E o que deixa realmente preocupado é a alta letalidade no Brasil. A taxa de letalidade por dengue no país tem sido em torno de 6,1%, mas aqui no Estado chegou a índice superior a 15% em alguns momentos, chegando a 30%, em alguns momentos a 30%. E a organização mundial considera aceitável uma letalidade que é inferior a 1%. Então, a gente tem letalidade 10, 20, 30 vezes aquela que é esperada em países com condições socioeconômicas semelhantes à nossa, ou seja, com condições de acesso, de pobreza semelhantes à nossa, mas não tem uma letalidade tão alta como essa observada. O que se diz hoje, e já é fato comprovado a partir dos estudos, é que a ocorrência de óbito por dengue é um evento inesperado e sua grande maioria evitava. É claro que existe algum percentual inferior a 1%, que você faz tudo direitinho. Segue o protocolo, faz a conduta clínica, hidrata o paciente e o paciente vai morrer. Mas o que a gente tem hoje é um valor bem acima daquele do que era esperado se você fizesse a conduta de forma adequada. E a pergunta que se faz é qual é o problema, onde é a falha? Existe uma possibilidade, e os estudos mostraram isso, de que a falha está relativa à assistência ao paciente. E na explanação, a gente volta a reforçar no momento do treinamento, com esses laços, o nível de adequação esperado em nenhum.